Instrumentos de percussão reproduzem o resultado de um projeto que deu certo. É a orquestra de tambores, com ritmos e batuques que exaltam as forças da natureza. Trouxe muito remédio dentro da minha capanga. A exaltação às forças da natureza, na essência do som dos tambores. A energia que se materializa numa orquestra. Nas mãos o compasso e a cadência dos toques ritmados. A orquestra de tambores é uma sintonia de ritmos, cores, timbres e sentimentos. Entre os tambores o maior é o rum, que emite um som mais grave. Esse outro é o rumpe. E ainda tem o le, que emite um som mais agudo. As alfaias são originalmente do maracatu. Tem esses tambores com formato de taça, chamados de djambê, de origem afro-mandinga, que tem uma forte relação com o cotidiano das tribos africanas. Ainda na composição da orquestra, se destacam os africanos do Nuz. Formada por percussionistas experientes e alunos das oficinas de percussão, o grupo apresenta um verdadeiro resgate dos valores da cultura do Nordeste brasileiro. Uma integração dos fragmentos da música contemporânea aos efeitos sonoros experimentais. A orquestra de tambores se define como uma família. A ligação que esse grupo tem hoje é parecida com uma relação de irmãos mesmo. O tambor hoje é como se fosse uma ferramenta para unir essas pessoas, que de certa forma estavam um pouco bem soltas. Pessoas que gostam da percussão, que gostam do tambor, fazem parte de certa forma da mesma linhagem cultural e hoje se reencontraram. A gente fala que é um reencontro. A orquestra de tambores é uma família que se reencontra hoje aqui em Alagoas. O idealizador desse projeto é o músico e artesão Wilson Santos. Esse projeto é resultado de uma pesquisa. Bom, esse projeto na verdade surgiu da necessidade de tocar tambor. Eu comecei a realizar uma pesquisa em 1989, mas uma pesquisa muito pessoal, muito voltada para a questão dos ritmos afro-religiosos nos terreiros. Uma coisa para mim, como percussionista, está desfrutando disso. E em determinado momento surgiu a necessidade de reunir as pessoas que gostavam de tocar tambor, mas que não tocavam no grupo. Tocavam tambor, mas não tocavam no grupo. E aí surgiu a orquestra de tambores, de uma coisa bem descontraída mesmo, dos encontros, para batucar. Mas a iniciativa vai além da musicalidade. Um dos principais focos tem sido utilizar a percussão também como instrumento de socialização, transformando os integrantes em agentes multiplicadores. Esses instrumentos a gente já confecciona desde 2004, em grupo. Esses instrumentos que a gente toca. Essas oficinas, eu venho ministrando essas oficinas desde 1997, e venho repassando essas influências, essas experiências dos componentes da orquestra de tambores. Hoje em dia, a gente está tendo a possibilidade de multiplicar essas ações em outros grupos, em outras comunidades, e esse é um dos pilares desse grupo. A multiplicação das ações das oficinas, não só de confecção de instrumentos, mas de percussão mesmo, ensinar as pessoas a tocarem o tambor. Nas oficinas que o Wilson dá, ele sempre chama a gente para participar, para estar passando o que a gente aprendeu com ele, para as pessoas e tal, e multiplicando isso tudo, o ideal dele, que começou por ele e tal, de multiplicar os ritmos, trazendo mesmo a cultura de Alagoas, que é muito rica, mostrando através da orquestra, o que é que a gente quer estar sentindo e tal. Participar da orquestra de tambores mexe com o coração? Mexe bastante, é muito importante estar na orquestra de tambores. Para mim, isso implica tudo, né? O que faltava aqui no Estado de Alagoas, sobre a música do afro, primitivo, da cultura negra, então a orquestra compõe isso tudo. Você também é um agente multiplicador? Sou agente multiplicador. Os sons se multiplicam. Eles trocam experiências, fortalecendo o senso de coletividade. A maior parte dos instrumentos é criada e confeccionada pelos próprios integrantes. Que instrumento é esse e como é que ele é feito? Esse instrumento aqui no grupo se chama repique, né? Então, ele é de bambu gigante, que é um bambu que a gente tem aqui no Estado. A gente pede esse bambu fora, né? Aqui são o couro, é de bode, o ferro, a corda de seda, né? A gente corta no tamanho e depois vem a afinação. Vem a afinação para chegar no som do instrumento. Demora muito para confeccionar um instrumento como esse? Ah, esse instrumento aqui é fácil, né? Dependendo do tamanho do bambu, a gente só faz o corte do bambu, a corda tem que medir e o couro. Aí o couro para botar, o couro é molhado, né? Aí precisa de um tempo, de um dia para o couro estar seco. Isso é soltar a imaginação? É soltar a imaginação. A comunicação expressiva de todas as raças, da África ao Brasil. Tem um sentido muito especial, porque a alqueça de tambores não é só a alqueça, é o que a gente faz tudo em grupo, juntos, somos uma família. Mãe Vera, que energia a senhora sente a partir do momento que está ali integrada, que está ouvindo os tambores, que está cantando? Olha, na minha parte, dependendo da minha religião, eu sinto energia positiva, porque é uma hora que nós invocamos também, antes de qualquer coisa, invocamos os orixás, pedimos primeiramente a Deus paz, e para que a gente comece a apresentar melhor essa cultura que está dentro de Alagoas. Então o ritmo traz paz. Paz, e muita. Cada instrumento fala por si. Ecoa um sentimento transmitido pelas mãos de quem toca. E juntos, no ritmo dos batuques. Percussão. Repercussão. Eu gosto muito da arte, da cultura, dos que ainda estou até hoje. Uma emoção muito forte. Dou vontade de dançar e esquecer do mundo. O brilho está em cada toque, em cada gesto. Na alma da orquestra de tambores. No sentido de eu colocar o que estou sentindo no momento, ouvindo os tambores, sentindo a música, porque como eu gosto muito de música, eu coloco tudo, quando eu estou cantando, quando eu estou tocando, eu coloco tudo dentro do tambor. Tem uma energia especial. Energia especial, isso mesmo. Um sonho realizado, né? E o melhor é que é um sonho coletivo, não é um sonho do Wilson Santos, né? Qual é a alma da orquestra? A alma da orquestra é a alma do povo alagoano, né? A alma da orquestra é a alma de Tia Marcelina, né? É a alma do guerreiro alagoano mesmo, aquele que sai de casa de manhã, do trabalho e tal, para ir buscar o pão, né? Para a filharada em casa, entendeu? É a alma do povo alagoano mesmo, é a base, né? Isso é a base cultural alagoana, isso é a roquestra de tambores.